Já estamos de volta com o Brasil em Dia e agora com informações sobre o meio ambiente. O Banco do Brasil lançou hoje novas metas para uma atuação mais sustentável nas áreas de crédito, fomento de energias renováveis, agricultura de baixo carbono e reflorestamento. É verdade, Ana. Só na carteira de crédito sustentável, o banco quer atingir um saldo de 500 bilhões de reais até o ano de 2030. Confira na reportagem. Doze novos compromissos devem nortear as ações do Banco do Brasil até 2030. São ações que vão desde o cuidado com florestas, passando pelo fomento de negócios sustentáveis e a promoção da diversidade de gênero e raça. Metas alinhadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU e ao Acordo de Paris. Entre os compromissos está o aumento do saldo em crédito sustentável. Atualmente, o banco já possui mais de 321 bilhões de reais e a meta é chegar a 500 bilhões. Para o Incentivo à Agricultura Sustentável, o objetivo é atingir um saldo de 200 bilhões de reais. E na área de energia renovável, a instituição tem como meta um saldo de 30 bilhões de reais até 2030. Com um histórico de reconhecimento pelas ações de responsabilidade ambiental, o banco anunciou ainda que também se tornou embaixador de três movimentos do Pacto Global da ONU. Para reforçar ainda mais o compromisso com a sociedade brasileira, que o banco se tornará embaixador de três importantes movimentos do Pacto Global da ONU. Elas lideram 2030, raça é prioridade e salário digno. Como embaixador desses movimentos, o BB se compromete em levar essas causas para além de suas portas. Desejamos mobilizar toda a cadeia de valor que nos cerca a protagonizar iniciativas que impactem toda a sociedade brasileira. As metas ambiciosas desses movimentos, de ofertar salário digno e atingir 30% de mulheres e pessoas negras em cargo de liderança em 2025 e 50% em 2030, dialogam diretamente com as políticas públicas em curso no nosso Ministério.